Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Imarães Pinto. É um prazer para mim estar novamente aqui ao final do dia no canal Acordo Dinheiro. Uma coisa que me perguntam algumas vezes é como é que o liberalismo económico pode efetivamente ajudar aquelas pessoas mais pobres ou as pessoas que ganham menos. E há várias respostas. O liberalismo é transversal, ajuda nas mais diversas áreas, mas podemos começar com, por exemplo, a capacidade de ter liberdade de escolha na saúde e na educação. Hoje em dia, o problema que nós temos tanto na saúde como na educação é uma profunda desigualdade no acesso a bons cuidados de saúde e a um bom sistema de educação. Quem tem dinheiro pode fugir às listas de espera do SNS, pode ter consultas de forma mais rápida através de seguros de saúde ou de um outro mecanismo qualquer ou de um plano de saúde próprio que algumas profissões têm. Portanto, essas pessoas que têm essa capacidade podem escapar. Quem não tem dinheiro nem tem a sorte de ter um emprego que lhe garante acesso a um desses planos de saúde, então tem que esperar. Isto cria uma enorme desigualdade. Portugal é um dos países em que mais pessoas pagam para ter um plano de saúde paralelo ao sistema nacional de saúde. É um dos países da Europa onde isso se faz mais, por algum motivo há de ser, e muitas pessoas, efetivamente, não o podem fazer. E é por aí, oferecendo liberdade de escolha, tendo um sistema que dê liberdade de escolha, que, efetivamente, o liberalismo pode ajudar as pessoas mais pobres. O mesmo acontece com a educação. Nós lembramos, em 2015, quando o PS assumiu o poder, acabou com um conjunto de escolas com contrato de associação que garantia uma qualidade de ensino superior aos alunos daquela zona. Muitas vezes, alunos mais pobres, de ambientes mais pobres. E depois também há a questão fiscal. Normalmente, quando eu falo da questão fiscal, reduzir o IRS, reduzir o IRC, vem-me dizer, ah, mas isso só apoia aos ricos, porque só os ricos é que ganham muito dinheiro. Isso não é verdade de todo, até porque, quando olhamos para os países que implementaram estas medidas, aquilo que podemos concluir é que o estímulo económico trazido pelas medidas de redução da carga fiscal permitiram mais investimento, mais empresas, mais produtividade, e a produtividade induz melhores salários. Eu podia estar aqui a falar porquê que isso acontece, mas não vos vou fazer perder muito tempo, vou só olhar para um caso. Novamente, o caso da Irlanda. A Irlanda, um país que estava ao nível, em termos salariais, de Portugal, ali nos anos 80, e que, de repente, fez um conjunto de medidas de desagravamento fiscal, até dizem que concorre de forma ilegítima com os outros países, portanto, tem impostos muito baixos, nomeadamente para empresas, e esses impostos beneficiaram apenas os empresários, beneficiaram apenas quem tem dinheiro? Vamos ver. Vocês sabem, imagino, quanto é que ganha em Portugal um empregado de limpezas, ou um operário fabril, ou um operário de construção. Sabem mais ou menos quanto é que ganham esse tipo de profissões. Eu posso-vos dizer quanto é que ganha uma pessoa dessas na Irlanda. Na Irlanda, um funcionário das empresas normal, portanto, alguém a trabalhar nessa área, ganha cerca de 2.000 euros por mês. Estamos a falar de 2.000 euros por mês, que é o salário de muitos quadros médios altamente qualificados no país. Um funcionário, alguém que trabalhe na construção, ganha cerca de 2.500 euros por mês. Já estamos a falar de alguns quadros superiores de empresas. E um operário fabril, com algum conhecimento, o salário médio de um operário fabril em Dublin, na Irlanda, anda em torno dos 3.000 euros por mês. É isto que o liberalismo faz. É isto que ter uma economia competitiva, que atraia investimento, que faça com que as empresas queiram investir e empregar mais pessoas, faz. Mais empregos, mais salários. É isto que o liberalismo económico traz à vida destas pessoas. E é bom que todos saibam isso. Que não se deixem cair nas cantilenas habituais de quem quer manter a pobreza, porque é assim que mantém a sua base eleitoral. Muito obrigado a todos e boa semana.